Fala nação rubro-negra, mais uma viagem do Flamengo em busca dos três pontos no Brasileirão. Nessa tarde, a delegação embarcou para Salvador, onde enfrenta o Bahia, nesse domingo pela 12ª rodada da competição. Mas antes, a Flá TV vai mostrar para vocês como é que foi a atividade da manhã desse sábado aqui no Ninho do Urubu. Confere aí. Música Música Dois, três, quatro, seis, sete, oito, nove, seis, sete, oito, nove, seis, sete, oito, nove, seis, sete, oito. Música 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 Associação Música É isso, Nação Rubro Negra, espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Nesse domingo, a gente volta com mais informações direto de Salvador. Duas horas antes da bola rolar, eu estarei com imagens ao vivo, direto do estádio Pituassu. E durante a partida, narração em áudio de Emerson Santos e comentários de Atirson. E também com a participação do Smigol. Enquanto a bola não rola, eu te convido para assistir a resenha do craque com o goleiro Diego Alves. Ele que comentou os lances de Flamengo e defensa e justiça pela Libertadores. Está imperdível, eu te espero lá. Flá TV é mais Flamengo para você. Fala Nação Rubro Negra, se liga na programação deste domingo na Flá TV. As duas da tarde tem o programa Embaixadas e Consulados. Às quatro e quinze tem um pré-jogo de Bahia e Flamengo. Lembrando que a bola rola às seis e quinze e você acompanha a transmissão em áudio na Flá TV. Às nove e quarenta e cinco tem No Detalhe ao vivo, uma coletiva de imprensa após a partida do Mengão. É isso, nação, aguardamos vocês. Flá TV é mais Flamengo para você.